Para alguém de novo, em mim só existe você E nessas horas eu sorri da passageira É aí que eu pensei a falta que me faz você E nessas horas eu ligo pra ti Pra eu me sentir bem Só o princípio de você E nessas horas eu sorri da passageira É aí que eu pensei a falta que me faz você E nessas horas eu ligo pra ti Pra eu me sentir bem Só o princípio de você De você E nessas horas eu ligo pra ti 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 E nessas horas eu ligo pra ti